Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Hoje vou apresentar minha bunjingana que eu fiz. Vou dar vontade de beber um caldo de cana, aí resolvi fazer uma bunjingana. Aí fiz isso aqui, ó. Eu prendi essa madeira aqui, no chão, aí aqui tipo um hélio, ó. Aí furei com uma broca chata aqui, furei aqui do outro lado, furei direto. Aí furei essa madeira do meio, aí vim, fiz essa base aqui, ó, essa daqui. Aí prendi essa madeira aqui em cima, preguei, preguei esse do lado, furei esse aqui. Aí só ficou assim, ó. Aqui você vem, ó, com a cana, que coloca aqui, ó, e aperta, ó. Ó. Aqui mete sal caldo, pessoal, ó. Aí vai descer no caldo, ó. Aqui você vai fazendo assim, pessoal, ó. Vai apertando aqui, ó. Vai descer no caldo, ó. Aqui, 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 ó. Aí depois você vem aqui, sobra assim, ó. Coloca aqui novamente, ó. E vai apertando, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Como é que o carro tá jorrando aqui, ó. Pode? Foi. Aí, pessoal, fazendo assim, ó. Vai esprembrando aqui, ó. Como é que o carro vai jorrando, ó. Tá geletinho. Tá geletinho. Continua. Tremendo, ó. E continua. pegar outra olha aqui pessoal, o caldo olha o caldo hum, está docinho